Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero folgar essa paixão